Será que a negligência estatal funciona bem como um argumento? É um caminho interessante, importante pra gente utilizar lá no desenvolvimento? Eu vou te contar agora, nesse vídeo, como você pode e deve utilizar a negligência estatal pra argumentar melhor. Então, vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chari, profissional de português de redação aqui do Redação Online e toda semana tem um vídeo novo pra vocês. Nós somos uma plataforma de correção de redação e aqui embaixo nos nossos links você acessa os nossos pacotes pra correção de redação de concurso, Enem e todos os estibulares, tá? Então aqui, com certeza, vai ter um pacote especial adaptado ao que você precisa porque a correção da redação hoje é o que você tem de mais importante pra entender se você está trabalhando bem ou aquilo que você precisa melhorar na sua escrita. E não muito longe disso, a gente tem a negligência estatal rondando aí todos os temas de concurso, de vestibulares e do Enem. Por quê? Porque a gente tem que pensar assim, ó. Muita gente diz e coloca em modelo pronto que negligência estatal funciona. Mas antes de você pensar se negligência estatal funciona, o que é a negligência estatal e por que ela se liga com a maioria dos temas? Primeiramente, negligência estatal é você ter o Estado, o poder maior, tá? Os Estados, os municípios, as organizações governamentais aí, né? Toda a questão política, toda a questão legislativa, não olhando para um problema que existe, que acontece diariamente. Na maioria das vezes, um problema que existe, acontece diariamente e já é previsto pela lei. Inclusive, já é garantido pela lei. Se a gente pensar os moradores de rua, né? Hoje, todos os dias, não é difícil encontrarmos moradores de rua. A gente pode dizer que o problema desse morador de rua é, sim, um problema negligenciado pelo Estado, porque a Constituição garante moradia para todo cidadão, mas nem todo o tempo. Então, existe um problema acontecendo ali. Esse problema é baseado em uma lei não sendo cumprida. E aí, a gente tem um X da questão, que é o porquê a negligência estatal funciona, né? E quando eu devo utilizar, como ela funciona? Primeiro, negligência estatal sempre vai ser um argumento. Então, você consegue sempre, né? Colocar como um ponto, lá da introdução, né? Lembra que na introdução, você tem aqui aquela estrutura bem básica, assim, ó? Que é formada por repertório, mais a tese, junto com o tema, mais dois problemas, que são causas ou que são consequências. Quando eu olho para a negligência estatal, ela é uma causa e não uma consequência, tá? Negligência estatal não é uma consequência de um problema, mas é uma das causas, um dos fatores também de permanência do problema. Então, cuida com isso para você não colocar em nenhum momento dizendo que é uma consequência. Não, é uma causa, tá bom? Então, você vai ter que lembrar que você vai precisar colocar a negligência estatal na introdução, na desenhando ali, que é uma das causas do problema, ok? Depois, ou no desenvolvimento 1, ou no desenvolvimento 2, você tem que trazer que a negligência estatal contribui para perpetuar o problema, uma vez que o Estado não cumpre com o seu dever. Ficaria uma frase bem correntinha, tá? E aí você olha para o problema. Se a gente pegar, assim, os últimos temas do Enem, se a gente falar a valorização dos pausos tradicionais, é previsto em lei, mas não tem uma dificuldade para acontecer. O Estado negligencia. Se a gente pegar a questão do registro civil que veio antes, o Estado prevê, mas negligencia. Se a gente olhar no tema anterior ainda do Enem, estigmas relacionados a doenças mentais, o Estado também prevê saúde, bem-estar físico, psicológico. Então, o Estado também prevê, mas negligencia, uma vez que o problema vem acontecendo muito, né? Então, a negligência estatal ainda é um bom argumento. Você pode e deve utilizar, tá? Lembra sempre de colocar na introdução, é ligar isso com a sua argumentação lá no desenvolvimento. Fica uma dica extra aqui, tá? Sempre usa alguma legislação, alguma lei que tenha relação com o tema para mostrar que, ó, um artigo tal da Constituição prevê isso, mas o Estado negligencia e traz um caso. Isso vai funcionar muito bem. Isso vai dar muito certo para a sua redação, tá? Então, eu vou deixar outros vídeos aqui para vocês também sobre recomendações, sobre dicas para o Enem. Fica coladinho na gente toda semana. Claro que se você chegou até o fim aqui, eu vou dizer agora, deixa o seu like, ativa a notificação e não esquece de acompanhar todos os vídeos que vão aparecer aqui no Redação Online para vocês. Um beijo e até a próxima aula.